meus amigos renato você me paga mano rapaziada eu não sei se eu rio se eu choro se eu choro de verdade ou se eu mato o renato ou se eu pego esse jodele pulo lá no ar com a rampa o tiago de boa só fazer um martelinho vai aguentar zero viado céu eu juro tava no quarto de boa de boinha deitadinho ele falou no vídeo que a motiva é esse o que é muito de boa até 5 até 5 de tarde mano eu já não gravava um tempo você não tinha mano eu amava eu cheguei a tautor triste você já queria falou que queria fazer o teto já uma série pra você pra facilitar rapaziada de verdade mano com certeza que vocês assistiram o vídeo do renato que ele tacou do penhasco lá de cima mas bota ai de novo ai olha o bj olha o que ele fez com meu carro e tipo assim aconteceu isso mano vocês viram rapaziada ele tacou o pacu de penhasco ali virou mano juro pra você não vai abrir o que que você tá mano eu tô sem reação ainda sabe eu não sei o que eu faço eu não sei se eu pego a moto suco tá louco vou cortar o teto mandar na rua 30 centavos o quilo tá louco mano olha o turbinho dele ó ficou aqui ó o treinador pro leon é turbo e esse também não é então mano eu juro que você pessoa não vive essa pessoa renato selma como você teve coragem me explica o que teve na sua cabeça de tacar um carro lá de cima eu ia jogar do meu irmão o pala mano o pala é muito caro eu vou jogar o chevette é bom que o leon já pega e arrumou pra ele de novo entendeu vai tirar o aerofólio aqui do juninho o seu irmão me deu o aerofólio ah é? é o que você me deu aerofólio cadê aerofólio? sumiu ai tirou pra não vir aí ai tirou ele pra... tirou? pra não quebrar é a única coisa que restou é a gente tirou quebrando que é o único jeito aqui pra vocês viram ó mano do céu vocês é louco viado eu juro que vocês... eu fui batido é então eu vou tentar fazer pegar mano do céu rapaziada e agora? o mais dificil é só entrar ali tem uma lá coronada segura aqui ta pega segura aqui tá de cortar a porta já ta viado tá a porta vai quebrar Léo quebra esse vidro aí pula dentro sai daí que você anda no meu carro eu tô entrando aqui eu vou tentar entrar pelo vidro é mais fácil que entrar pela porta o que você quer fazer? abrir a porta tem que dirigir? tem que sair da distância ai vai 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 oi boa Renan boa viado nossa vai entrar na porta viado ai que dó mano é igual meu palo o Renato bateu na porta mano eu juro que todo mundo tem reação viado eu tava muito de boa desculpa viado foi sem querer ai meu achei de carro de vidro achei de carro de vidro achei de carro de vidro mano mas banho aqui é real tem que ligar ai toscando o chute carai viado viado como que você vai andar assim na rua vai ser muito engraçado viado tem uma chave de fenda viado de onde surge aquelas pituca de cigarro ali viado é olha lá viado o antigo dono o carro capotou e desvendou os mistérios que tem dentro do painel o carro virou cinzeira cara se eu bater pegar esse carro aqui Renato eu vou dar tanta risada mano que eu vou andar com ele assim mano é que é o chave do carro é a chave dele é a chave do carro dá um curto dá um curto soltou o carro é soltou tudo calçou ele acho que deu pt viu eu acho que você vê a situação do motor já vi direto aqui na piscina aqui ó já vai uma vez só tá louco bate a piscina vai ser uma foda eu preciso de outra chave sai uma outra chave pra mim essa chave de frente aqui não vai ligar não eu não sei onde vai arrumar uma chave porque eu não tava preparado pra esse evento rapaziada eu não consegui ligar o carro porque a chave não é própria mas nossa caramba ganhou tudo a gente não tá ligando ahhh ahhh ele não vai ligar que o polo da bateria caiu ahhh não então é só por isso que não liga se colocar o polo da bateria segura aqui ó a tampa segura aí vai cair na cabeça que tampa acaba aí ahhh que susto tá em choque não faz sentido a bateria ter saído ah mas não tem nada que segura ela isso aqui tá funcionando ainda ó coloca aí ó será ai mano vai fazer funcionar o chefe mano do céu se bater se não ia achar o outro polo né eu acho que vai ligar ideia tu também acho que vai ligar mano tá aqui tá aqui tá aqui só o gabi dá pro ah quebrou quebrou o chefe Não, mas é só trazer um mecânico aqui pra funcionar esse carro rapidinho. Pô, eu acho que é isso, coloca aí no cantinho, ó. O fio tá por aí jogado no chão. Vamos caçar o fio! Mano, é só achar o fio, velho. Eu tenho certeza que o Chevette liga, mano. Será? Alguém falou, mano. Mano. Foi esse comentário. Nossa, na onde? Deve ser o Thiago que ele... Deve ser o Thiago, viado. Obrigado, Thiago! Você livrou o Gui, você livrou o Gui, viado. Livrei, mano. Obrigado, viado. Obrigado! Pô, agora faz um vídeo trazendo o mecânico aqui e ele fazendo ligado. Depois um vídeo andando na rua. Aí já três vídeos eu te dei, Léo. Nossa, amigo! Você é o amigo, amigo! É o câmbio que a sua roda tá na bicicleta. Pode usar e te acusa lá. Vou botar uma gargulhada, Léo! Vai voltar com o pé mais... Mano do céu, velho. Eu não tô entendendo. Eu fiz isso, mano, pra iniciar a guerra. Voltei nos Estados Unidos e eu quero guerra. Não, e eu vou pegar a sua moto e vou rampar com a rampa do Thiago lá. Mas assim, eu assumo o risco aqui. Se você precisar, eu tô com você do seu lado, entendeu? Mas vai ter que pagar se acontecer alguma coisa comigo. Será que vai ligar? Hã? Não, arrofinha aqui, ó. Nem, barça. Nem, barça. Nem, barça. Cê acha que liga agora? Nem, não tem! Tem que aterrar o carro, aterrar o carro! Não é o povo! Tem que aterrar o carro. Por quê? Tem, tem... Tem que aterrar o polo. Mano, é só colocar o bagulho... O polo do terra ali voa, voa longe. Isso aqui, ó. Tá novo. Isso aqui agora é o meu colarzinho, parceiro. Para de desmontar meu carro. É a marmita. Mais um arroz aí. Ô, meu Deus do céu, só queria fazer aficionar esse carro. Será que não vai? Mas é preciso dar essa chave aqui, ó. Esse aqui é o Philips, não vai dar certo. Não, acho que dá. Segura aqui, vamos ver se vai dar. Se não explodir, tá bom. O Philips tem cheveto, ele faz o que der. Ó, vamos ver, vamos ver. Vai, parece que eu também entendo. Vai explodir, vai explodir. Não, não vai. Nada, nada. Pra mim, arrepender nada para usar o Philips. É que a ignição aqui só mudou. Pera aí, que eu vou... Não liga mesmo, né? Eu vou tentar ligar aqui. Bom, rapaziada. Mano, tentei, deitei no chão e tentei enfiar a buçanha desse cabo ali dentro, mas não deu certo, não. Nada, nada. Nada, nada. Eu vou ter que... E eu tentando dar certo com a morenha. Mano, zóio. Mano, Renato é louco, mano. É retardado, velho. Rapaziada, agora sério, mano, juro. Ó, eu vou tentar fazer funcionar esse cheveto. Tipo assim, não é... A gente já percebeu que soltou um bagulho do motor. O que soltou, pai? Do motor? Tudo. O carro do motor de arranque. Soltou o motor do carro. O carro tá sem motor, praticamente. E a bateria, o bagulho do pólo da bateria, tem que ligar ali. E eu tenho que encaixar aquela peça lá dentro. Só que aí o plugue lá dentro saiu, tá ligado? Tipo... Ai, mano. Tentei fazer funcionar, não deu certo, não. Mas, mano, de verdade, rapaziada. Bom, rapaziada. Agora, sério, mano. Olho no olho. Gente, deixa nos comentários o que vocês querem que eu faça com o Renato. Mano, porque agora ele falou guerra. Véi, agora o bagulho vai começar e agora vai ser insano, velho. De verdade mesmo. Olha, quando eu vi o carro caindo, eu já pensei em pular com a xijota dele lá no lago, velho. Eu juro. Pular na piscina, pular nessa piscina abandonada. Pegar um carro e... Sei lá, velho. Tacar fogo. Mano, eu juro, velho. Juro, juro, juro. Eu não sei o que eu faço, sabe? Minha mente, ela não tá nem processando o que aconteceu com o meu chevette aqui agora. Mano, era top esse chevette, mano. Eu amava andar com ele, viagem. Tipo assim... Já era. Tipo assim, eu queria descer o barranco ali, tá ligado? Eu queria descer o barranco com ele, mas aí com eu dentro... E tipo assim, de boa aí, tá ligado? Eu não queria tacar do penhasco ali. Nossa. Magaiou seu chevette, já era, parceiro. Eu tenho chevette, eu entendo. Não, eu tô com você. Era top, é? Mano, olha ali a porta, magaiou tudo. Oi, vamos fazer um precinho, se quiser eu... Jesus, virou sucata. Mano, ó, de verdade, eu vou fazer esse chevette funcionar. Esse teto aqui eu acho que não tem como voltar, mas se tiver como voltar, eu vou tentar voltar. O vidro saiu. Mano, olha os bagu... Mano, quebrou tudo, velho. Olha ali, olha aqui dentro. Vou mostrar pra vocês, que eu acho que vocês querem ver. E eu também, que eu não vi. Ó, o vidro de trás saiu também. É, essa porta não vai abrir não, porque ele perrou bem aqui, ó. Mas vou mostrar aqui por dentro, ó. Olha aqui, rapaziada, do jeito que ficou. O manual aberto não fecha. Mano, olha isso aqui, virou sucata, mano. Juro pra você. Mano, o Renato é louco, mano. Juro, 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 juro. Tava lá no quarto, conversando com meu pai, coronado, um monte de coisa. De boaça! De boa! Na hora que eu vi que o meu carro tava no beira da precipice, mano. Eu juro. Rapaziada, deixe nos comentários o que que eu faço com o Renato, mano. Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa mesmo, tá ligado? Tipo assim, você fala, mano, pega um... O que que ele tem lá? De bem valioso. Sei lá, velho. Eu quero, tipo, tacar nessa piscina poluída aqui do Thiago Reis, que ele fez. Que caramba, velho. Olha lá, Renato é seu. Você não sabe que eu vou botar fogo no seu quarto. Ô, qual que seria uma ideia pra eu fazer com o Renato? Tipo, qualquer coisa, assim, tipo, botar fogo no quarto dele. Tá porra, velho. Qualquer coisa, botar fogo. Tá louco? Que? É, mano, eu ia de enterrar alguma coisa dele, uma moto, um bagulho. Tipo, a XJ6 Turbo dele? Enterrar, é. Ah, enterrar ele já fez isso uma vez, né, legal, mas enterrar. Tipo assim... Então, tem que botar fogo? Então, não tem outra coisa. Hum, compra gasolina, isqueiro... E cabelo. Mano, de verdade, mano. O XJ Turbo dele, eu... Ah, tch, 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 pulou um lado. Eu duvido. Pai do céu. Que raiva que eu tô, mano. Juro. Ele quer guerra, agora ele vai... O bagulho vai ser louco. Rapaziada, deixa ideias, mano. As mais maléficas do mundo. Deixa aí, mano. De verdade, né, porque... Eu tenho um plano. No meu coração... Eu vou deixar em suspense, mas eu tenho um plano já. Fala. Você quer que eu fale? Não, nervoso. Isso aí é da hora. Isso aí é da hora. Isso aí, brabíssimo. Ai, meu Deus do céu. Deixa ideias, mano. O Coronado falou pra... Ah, não vou falar que vai que o Renato vê. É, então. Mas, mano, deixa ideias aí, mano. De verdade. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Só gravei pra vocês porque meu servete capotou tudo. Gente do céu. Eu não sei nem como ficou esse vídeo, mano. Nem te conta. Ele só não andou mais porque o freio de mão tava puxado. Ah! Filadam... Renato, mano do céu. Ixi Maria, velho do céu. Você não tá ligado do jeito que meu coração tá. Eu tava de boa. Sossegado. O Renato chegou, você tava... Eu voltei, tem guerra. Mano, eu juro. Pagai ele. Pagai ai. Pagai ai. Gente, eu vou deixando esse vídeo aqui. Estou amigado. Deixa aí, que bobo vai ser a vingança. Eu não quero pena matar homem e venena. Doida, porra. Ai! Falou, mano.